Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações. Pessoal, não saia do vídeo para que vocês não percam as informações. Eu tenho um anúncio da Caixa, tá? Vou trazer um anúncio da Caixa Econômica Federal importantíssimo. Então não saia para que você não perca. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se e depois ao lado verifica se o sininho está ativado, né? Para que você receba todas as notificações. E é claro, não se esqueça do que, pessoal? Do joinha. Entrou no vídeo, deixa o joinha, você fortalece o canal e está ajudando outras pessoas, tá certo? Bom, pessoal, neste vídeo, como eu falei para vocês, eu tenho um anúncio da Caixa Econômica Federal, tá? Vai ajudar muitas pessoas, então não saia daí, eu já te conto tudo sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês sobre um projeto de lei que está em tramitação, tá? E que pode aí ajudar muitas pessoas, muitas mesmo. Então prestem bastante atenção que eu vou explicar isso para vocês, tá? Comissão, aprova, dispensa de exame, de revisão para aposentado por invalidez e beneficiário do BPC Loas, tá, gente? O que que isso significa? Esse projeto de lei, gente, ele visa extinguir, acabar com as perícias, tá? Mas para todos os aposentados por invalidez, não, tá? Eu vou explicar em algumas situações em que ele visa ajudar essas pessoas. Por quê? Hoje, todo aposentado por invalidez e também o BPC Loas acaba tendo que passar por perícia médica. Isso é um transtorno, gera uma angústia muito grande, não é verdade? E este projeto visa ajudar as pessoas que têm alguma doença ou alguma deficiência que seja irreversível, tá? Por quê? Se já é irreversível, por que você tem que ficar indo toda vez passar por perícia, não é verdade? Não vai mudar o seu quadro. Então, para que esse sofrimento? Porque acaba sendo um sofrimento, gera uma angústia na pessoa, a pessoa fica preensiva, né, por passar por perícia. Então, esse projeto visa isso, gente. Os aposentados por invalidez e BPC Loas que tiverem, né, alguma doença ou alguma deficiência que seja irreversível, não tenha mais que fazer perícia médica. Para que vocês possam ter ideia, hoje isso acontece em um caso, tá? Nas pessoas que têm HIV, né, que são portadoras do HIV, como infelizmente ainda não tem cura, né, não tem uma cura para o HIV. Então, essas pessoas já não precisam passar por perícias médicas. Então, isso é muito bom, ajuda o emocional das pessoas, né, porque ela não tem que passar por esse constrangimento, com essa dificuldade. Muitas vezes é a dificuldade até mesmo de locomoção, não é mesmo? Imagina uma pessoa que perdeu um membro, né, perdeu um braço, uma perna, enfim, não é, não volta mais. Então, é irreversível, não é verdade? Então, gente, esse projeto de lei, ele está em tramitação, em caráter conclusivo, tá? Tá bem caminhado. Então, isso é muito importante. Vocês percebem a importância das nossas lutas, a importância de nós estarmos aqui todos os dias trabalhando em prol de vocês, mostrando os projetos de lei, apoiando os projetos de lei. Vocês percebem quantos projetos estão em tramitação para ajudar todos, né? Seja o BPC, seja um aposentado, seja o pensionista, enfim, sempre tentando ajudar da melhor forma possível, né? Todos os projetos aí estão em tramitação. Claro que já tivemos muitas vitórias, tivemos a margem dos 5% que foi suada, mais saiu, não é mesmo? Nós tivemos muita coisa boa, tá, gente? Muita coisa boa já foi aprovada e eu tenho fé, eu tenho esperança que mais coisas ainda nós vamos conseguir, se Deus quiser, tá bom? Agora, vou falar com vocês sobre esse anúncio, gente, da Caixa. Caixa, quem aí tá precisando de um dinheirinho, hein? Aposto que muitas pessoas, infelizmente, né? Gostaria de não ter essa certeza, mas com as dificuldades que nós estamos passando, preços elevados, seja aí da carne, seja do combustível, enfim, tudo, né, gente? Aluguel, tudo muito caro, mas a Caixa está preparando uma linha de empréstimo, tá? Com condições especiais para mais de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de brasileiros. Então, olha que maravilha, gente, muito bom, né? Previsão é para fim de setembro, a contratação provavelmente será realizada através do aplicativo Caixa Tem, tá bom? Lembrando que esse crédito não é a margem social, prestem atenção, pessoal. Muita gente pode confundir se é a margem social. É a margem social, gente, ainda não está aprovada. É uma nova linha de empréstimos que a Caixa vai lançar, tá bom? A previsão é que até o fim de setembro esteja liberado, tá certo? Assim que a Caixa informar mais detalhes sobre esta nova linha de crédito, eu vou trazer aqui especialmente para vocês, para que vocês possam saber como funciona, tá certo? Eu peço para que vocês compartilhem, pessoal, por favor, para que mais pessoas possam saber, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!